Eu estava de lado, parado. Confesso que apenas fiquei calmo. As nossas lembranças vinham rapidamente na minha mente. As nossas lembranças vieram rapidamente nos meus pensamentos. O tudo era bom. Tudo de bom demais. A minha alucinação veio de repente. Talvez que esse seja o meu drama de conviver sem você. Eu sempre te amei. E o medo de fazer você infeliz fez com que eu se separasse de ti. O amor é muito interessante. O amor é interessante. A gente tenta amar de uma forma para não magoar a quem a gente ama. Mas no final ficamos magoados com a gente mesmo. Música Música Meu caminho está deserto e já não vejo seus passos Eles que sempre andavam juntos aos meus Não vejo o que se passa em meu mundo real Da notícia de jornais, rádio ou tv Tudo era um simples contexto comparado ao nosso amor Tudo é um simples contexto comparado ao nosso amor Bombas atômicas não me verem tanto quanto a minha solidão Preciso encontrar um caminho pra sair dessa lamentação Tudo em minha volta tá sem sentidos Eu não sou nem meu próprio amigo Por culpa sua Que me deixou Nessa situação A lua lembra quando nós Éramos felizes raio de sol no dia alegre de verão Tantos os beijos com tanta emoção Que os teus seios saiam Pelas bordas do sutiã Olha amor Oh meu amor Tudo é um simples contexto comparado ao nosso amor Tudo é um simples contexto comparado ao nosso amor Tudo é um simples contexto comparado ao nosso amor É conto muito bem meu amor É conto muito bem meu amor O nosso primeiro dia de amor Onde eu te convidei para você sair comigo A uma viagem Ao município Ao município Encontramos no terminal de Parangaba Saímos Para a estação Rodoviária No ônibus De ar condicionado Você dizia estar com frio Então te agasalei E um hotel a gente fizemos, o que a gente planejamos, o que eu planejei junto. Depois desse dia foram muitas viagens, o amor era tão lindo, nós andamos por um mundo Sem fazer praticamente o nada, que o nada era o nosso amor Você era tudo que eu tenho, ainda é tudo que eu tenho Te amo, minha amada Carlinda